Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer mapeamentos em objetos 3D orgânicos utilizando o programa Autodesk 3DS Max. O mapeamento que nós vamos fazer para essa videoaula será o mapeamento desse urso de pelúcia. Inclusive nós já temos uma videoaula ensinando como fazer esse modelo, então se você não sabe é só ir lá no nosso site e fazer uma pesquisa rápida com o termo urso de pelúcia que você vai encontrar um conteúdo bem interessante principalmente para quem está aprendendo a modelagem 3D. E nessa videoaula, como eu já falei para vocês, nós vamos aprender como mapear. Mas afinal de contas, para que eu preciso mapear um objeto? Qual é o objetivo principal de um mapeamento? Bom, se eu preciso pintar um objeto, se eu preciso aplicar uma textura e que ela fique distribuída perfeitamente sobre uma superfície de um objeto 3D eu preciso fazer o chamado mapeamento. Eu já separei para vocês aqui, com esses três exemplos de ursinhos aqui na nossa cena um ursinho que foi pré-modelado, no segundo ursinho nós aplicamos um material a ele porém o material está todo distorcido, como podemos notar aqui e no terceiro ursinho o material está perfeitamente aplicado. Esse material que vocês estão vendo aqui, eu criei ele no Photoshop então inclusive está aberto aqui, material de algumas setas, é apenas uma imagem simples e é o que nós vimos aqui, a aplicação nessas setas, também seria aplicável a esse pelo que nós temos aqui abaixo e também seria aplicada a essa outra textura aqui. Então todas essas imagens vão nos mostrar que o mapeamento serve para criar essa distribuição de uma textura sobre a superfície de um objeto. Agora para distribuir essa textura sobre a superfície de um objeto nós temos algo muito semelhante ao que acontece no mundo real na confecção de roupas por exemplo, quando você vai observar a confecção de uma roupa, como que é feito? Lá na costureira ela vai ter a parte da frente da blusa, vai ter a parte de trás da blusa vai ter as mangas da blusa todas recortadas e depois vai ser feito essa costura, fechando todas essas partes aqui no 3D nós vamos fazer essa desconstrução vamos fazer ao contrário do que é feito lá na costureira então nós vamos pegar o nosso modelo e vamos começar a abrir esse modelo para poder aplicar a pintura e depois fechar novamente só que essa abertura é virtual, ela não acontece na malha do objeto e sim lá dentro do cluster, que é uma área de mapeamento vamos ver na prática como que vai funcionar e você vai perceber que é mais fácil do que você imagina bom, se vocês quiserem utilizar os mesmos arquivos que nós estamos utilizando nessa aula você pode baixar lá no nosso site ou você pode criar os seus próprios arquivos utilizando o Photoshop ou qualquer editor de imagem além dessas imagens que nós estamos mostrando aqui eu também vou deixar o modelo 3D desse ursinho lá no site caso você queira utilizar o mesmo modelo, ou os mesmos modelos bom, vamos começar salvando aqui o nosso arquivo vou salvar aqui para caso eu precise voltar nós temos aqui um arquivo de backup vamos maximizar a viewport com o atalho Alt W então temos a maximização da viewport perspectiva e vamos começar a fazer o mapeamento nesse segundo ursinho aqui observem que nesse urso nós aplicamos um material para aplicar esse material é só abrir o editor de materiais eu estou utilizando um material do tipo físico ou qualquer outro material que você possa utilizar também é válido mas no caso aqui nós vamos utilizar um material do tipo físico ao material e eu liguei aqui um bitmap a esse material aqui no Base Color Mapping esse bitmap é aquela textura que eu acabei de mostrar para vocês que está salva aqui na nossa pasta de arquivos a imagem chamada imagem teste e eu vou simplesmente arrastar essa imagem aqui para dentro do 3ds Max que é a imagem que nós utilizamos lá no Photoshop e depois eu vou aumentar o tiling dela para que ela se repita várias vezes então feito esse tiling nós vamos ligar lá no nosso Base Color e vamos executar aqui a nossa textura sobre a superfície do personagem como está acontecendo aqui no caso dessa imagem eu tenho que executar um tiling maior para poder ver ela aqui sobre a superfície bom, agora como chegar a esse resultado que nós estamos vendo aqui a primeira coisa que você vai fazer aqui é abrir o seu modelo no caso esse ursinho aqui eu vou isolar esse urso para não ficar muito confuso aqui na nossa cena e notem que ele não possui mapeamento ou pelo menos o mapeamento dele está totalmente avacalhado para a gente poder mapear essa superfície desse urso a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o nosso Unwarp UVW abrimos o Unwarp UVW eu já percebo aqui através das linhas verdes que são as minhas costuras onde estão as divisões desses mapas do meu personagem urso vamos clicar aqui no botão Open UV Editor para poder abrir a janela de edição vou deixar a janela aqui do nosso lado direito e o nosso urso do lado esquerdo bom, nessa janela eu percebo aqui os mapeamentos só que por enquanto está muito confuso então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em Mapping e aplicar um Flatten Mapping Flatten Mapping vai abrir totalmente aqui de uma forma bem aleatória mas vai abrir o mapeamento desse urso mas observem que as setas estão em várias direções vou tirar aqui o nosso Sims para poder visualizar melhor isso aqui vamos tirar aqui o mapa Sims e vejo que as setas estão em várias direções mas eu quero que essas setas tenham um fluxo ou uma direção assim como acontece lá no nosso outro modelo então nós temos aqui as setas nas mesmas direções para a gente poder fazer isso nós temos que fazer um mapeamento inteligente que seria a separação das áreas desse urso então vamos isolar mais uma vez aqui o nosso urso o nosso modelo 3D vamos vir aqui no nosso Flatten Mapping e vamos trocar agora para Normal Mapping em Normal Mapping vamos colocar aqui Back Front Mapping Back Front Mapping basicamente vai mapear a frente e a parte de trás do nosso personagem do nosso urso vejam aí que já mapeou vamos voltar a ativar aqui o Map Sims para ver o recorte e os recortes agora estão diferentes mais uma vez aqui no nosso mapeamento vamos em Normal Mapping e vamos trocar aqui para Box Mapping clicamos em OK e observem que agora foi feito o mapeamento do tipo Box o mapeamento do tipo Box é bem semelhante ao nosso UVW Map Automático que é esse UVW Map que está logo aqui abaixo nos modificadores no formato Box então temos aqui o Box que vai formar uma caixa aqui para a gente nesse Box aqui eu vou aumentar o tamanho dele e vejo que o mapeamento é exatamente o mesmo bom, vamos voltar lá no nosso UVW Map mais uma vez abrimos aqui o nosso editor e agora eu vou começar a separar as áreas desse urso porque eu quero pintar o nariz desse urso de preto quero pintar o focinho desse urso de bege quero pintar o corpo desse urso de uma cor diferente então eu tenho que separar essas áreas bom, comecemos aqui pelo nariz eu vou selecionar essas duas faces aqui do nariz vamos clicar aqui na seleção do tipo Grown em Grown Selection se não funcionar aqui é só vir aqui no nosso painel lateral e clicar no sinalzinho de mais em Grown que ele vai selecionar aqui o nariz por completo e agora eu vou aplicar um Planar Mapping que também está logo aqui no nosso painel então temos aqui o Planar Mapping clicamos no botão e assim nós vamos planificar o nariz do personagem para a gente poder ver o que aconteceu vamos abrir aqui o nosso editor e vejo que o nariz está logo aqui no centro do nosso cenário vou deixar o nariz aqui do lado vejo que o nariz já foi mapeado de certa maneira depois nós vamos voltar e melhorar agora eu quero mapear o focinho desse personagem então vamos aplicar aqui o Grown mais algumas vezes vamos vir aqui em Grown Selection observe que selecionou quase tudo tenho que selecionar aqui mais um pouco vou desmarcar a opção Ignore Backfacing para poder selecionar tudo aqui certinho apertamos o botão F3 e vejo que selecionou somente o focinho agora tiramos a seleção com Alt pressionado tiramos a seleção do nariz do personagem e vamos aplicar o Planar Mapping mais uma vez isso aqui já vai individualizar a área do focinho então Planar Mapping o focinho vai aparecer aqui no meio posso deixar ele aqui acima faço o mesmo procedimento aqui com as orelhas então seleciono as duas partes das orelhas aplicamos um Planar Mapping que na verdade é esse plano aqui que aparece então vai fazer o mapeamento nessa direção clicamos aqui mais uma vez em Planar Mapping as duas orelhas vão aparecer aqui quando eu movimento essas orelhas o meu mapeamento também se move então é importante entender isso aqui como uma área de pintura mesmo em 2D continuando aqui vamos selecionar agora as patas desse personagem então seleciono aqui os quatro polígonos da pata vou fazer também a seleção aqui das patinhas das mãos vamos chamar assim do nosso personagem então selecionamos os quatro lados aplicamos o Ground Selection a seleção aqui através do Ground selecionei até a área da costura que é essa cavidade que está logo aqui abaixo vamos aplicar agora o Planar Mapping mais uma vez Quick Planar Mapping para isso e veja que vai aparecer aqui as patas separadas aqui através do nosso mapeamento para separar as patas aqui também eu posso utilizar a seleção do elemento então vou selecionar somente o elemento clicável aqui falta agora fazer o corpo o corpo é o que está sobrando aqui dentro então quando eu seleciono o corpo vejam que toda a área será selecionada vamos aplicar um Planar Mapping mais uma vez vai selecionar aqui todo o corpo no caso do corpo eu vou marcar o Planar Mapping na direção Y que vai fazer um Planar Mapping bem reto aqui de frente para o personagem então fazemos esse novo Planar Mapping vamos lá na vista Left agora vou tirar a seleção dessa parte da frente do personagem vou pegar a seleção do tipo retângulo pressionamos o botão Alt e tiramos aqui acabou selecionando o bracinho do personagem então temos que tirar também aqui a seleção do braço do personagem eu vou inclusive fazer aqui a seleção pelas patinhas vai ser mais fácil então seleciono as patinhas fazemos um Ground Selection vamos selecionar aqui com o Ground algumas vezes até chegar na parte da costura ou da emenda aqui da patinha do braço fazemos aqui um Break para poder separar essas duas áreas do corpo e agora sim selecionamos o corpo na parte das perninhas do personagem também vamos ter que fazer isso então selecionamos aqui até na costura fazemos um novo Break vamos fazer aqui um Shrink também né um novo Break aqui para separar as perninhas do personagem ok agora sim selecionamos o corpo mais uma vez na parte das orelhas aqui eu acho que é interessante a gente separar também então vamos lá na vista Front botão F eu vou pegar agora a ferramenta Laço para poder tirar essa seleção com Alt pressionado vamos tirar a seleção aqui das orelhas do personagem olhamos aqui na parte de trás passo com muito e aí e aí a e aí e aí e aí